Bom, a casa já tá lotada, como vocês vão poder ver agora, tem um pessoal aqui na frente que tem esse lugar privilegiado, vamos saber com eles qual que é a emoção que eles estão sentindo agora, vamos lá. Sem palavras, incrível. Ah, muito bom, tô muito emocionada, porque eu fui no outro show do Rio, fiquei bem lá atrás, agora eu tô aqui e elas interagem muito com quem tá na frente, tô numa expectativa. Indescritível, a mesma dela também, viajar duas cidades pra ver as meninas é demais. É indescritível, a gente esperou muito tempo por isso, todos os fãs brasileiros, tô esperando isso faz muito tempo. Ainda tá tranquilo, mas quando começar, meu Deus. Você não tá ansiosa? Nossa senhora, tô morrendo aqui. Nossa, é inexplicável mesmo, porque eu sou as maiores dívidas, as minhas do FIFA, Armonix. Essa é a emoção do pessoal que tá aqui na frente, vou conversar agora com o pessoal que tá lá atrás, vamos lá. E aí Obrigado!